Na madrugada do dia 11 deste mês, dois suspeitos furtaram uma televisão de um condomínio lá no Jardim Esmeralda. Vamos lá para a Zona Leste, porque nós temos imagens, inclusive. Até o momento, os suspeitos não foram localizados e nem a televisão foi recuperada. Só que as imagens, prestem atenção, olha lá. Parece uma assombração chegando, mas não é não, né? O rapaz mesmo, olha lá. Parece que ele tá com um chapéu, aí tá com um gorro, né? Entra com a pontinha no pé, né? Você viu que safado? Quando vê, vem o outro atrás, ó. É, os dois pra teto, olha lá. Um atrás do outro, ó. Esse aí vem balançando a manga da blusa, dá uma paradinha ali, dá um tchan pra câmera. Essas imagens já estão de posse da polícia, hein, gente? Os criminosos escalaram e arrombaram a porta blindex e depois, olha lá, levam a TV, gente. Na maior tranquilidade. Foram na tranquilidade. Se você tem alguma pista dos suspeitos, acione a polícia via 190 ou então faça denúncia através do 181. Eu suponho que essa TV já deve ter sido fumada há muito tempo, né, em troca de crack. Porque essa turma geralmente faz isso, né? Pega aí equipamento pra trocar em drogas, né? Que coisa. Denuncie, hein, plantonista? Que coisa. Que coisa.